Nós vamos fazer a escola para evitar aglomeração. E nós também vamos agora informar para o ministro Aue. A ruba também vai cancelar o exame final da classe de exámenes aqui. Então, urge todos os estudiantes para passar e escrever o exame. É isso que você vai tomar lugar no seguinte dia. Mas agora eu vou portar um cifra toque para botar um diploma de mamãe. Também nós temos um toque de queda. De novo dia a noite, até seis horas de manhã. Sabe o que causa baixa resistência? E o que você vai lamentar? Sobretudo, a gente não está considerando isso que é sério. Não está realizando a seriedade da situação. Também nós temos uma decisão que o tour lugar vai ser 8 horas. Pois é toque de queda está começando a ir embora. Mas 8 horas, o tour estabelecimento vai ser 8 horas. E nós temos uma decisão adicional para ser o tour bar e restaurante na Aruba. Não pode ser só para delivery, drive-thru, takeaway. Mas também vai ser 8 horas. Mas por isso, o bar e o restaurante não vai ser. Também nós temos uma decisão dolorosa, mas é necessária. Para permitir visitar mais nas casas e nos grandes, porque não é o grupo mais vulnerável. E nós temos visto assim, quando nós instalamos um método moderno, como os laptops, na turca, nos grandes. E instalar de tal maneira que todos os familiares estão portando em contato com o ser querido. Uma outra decisão está com o enteiro, não é mais que tem participação de mais de 10 pessoas. No mesmo momento, tem o lugar. Ir para o produto não é essencial para a crise, é imponer um margem máximo para evitar o abuso de preços. Agora, o que nós queríamos, é que nós temos que evitar com essa plama. E pensei, o mensagem está que está para dentro. Que está para dentro. Se de verdade, de verdade, não tem que sair, sair um rato e correr bem bem. Você sabe que não tem tempo para que não se riqueza e pique o vírus de outro jeito. No momento em que nós não podemos controlar essa alifemã, nós temos um problema sério de saúde. Também protege as pessoas vulneráveis, por isso, nós temos que insistir, porque nós grandes, isso é uma malação crônica, muita pressão alta, também pacientes de câncer, etc. Mas, mundialmente, nós temos que flatten the curve, para que a curva e a curva não subem, muito ligam. Mas, eu sei que o grupo aqui, é que dá o hope ligam, e é por afetar-nos grandemente, pois, vão protegendo. Mais melhor nos mantém na crise, mais ligam-nos a sair o fogo. Mas, eu sei que o senhor presidente, é que vai tomar o sacrifício de nós. É que toma o sacrifício, naturalmente, do governo. É que toma o sacrifício do sector privado, do sector hotelero, do trabalhador no sector privado. É que toma o sacrifício também do trabalhador no sector público. Mas, o que não é que nós temos, é que nos faz a mara, para nos percurar, que nos portlanda, cabez-be, e saca nos país, espadilante.